Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o Professor Baroni, estamos aqui no nosso canal falando sobre fundos imobiliários. Eu estou aqui em São Paulo, encontrei aqui o Tiago Reis. E hoje a gente vai falar sobre cinco itens, 1, 2, 3, 4, 5, que você deve analisar além do dividend yield. A gente sabe que muitas vezes o investidor é tentado a analisar o dividend yield ou começar a análise pelo dividend yield. Eu sempre falei que esse é o jeito de errar. E hoje a gente vai falar sobre cinco itens que você deveria analisar além do dividend yield. Bom, Baroni, vamos lá. Qual que é a primeira coisa ou a primeira das cinco coisas que o investidor deveria analisar além do dividend yield? Aliás, antes eu faço por que ele não pode analisar somente o dividend yield, só para deixar todo mundo na mesma página? Porque quando você olha somente um indicador, ainda mais um indicador que é sensível à rentabilidade do fundo, você tem que lembrar que a rentabilidade, o risco, elas andam juntas. Então, se você está se expondo a um fundo que tem uma rentabilidade maior, ela pode também potencialmente estar com um risco maior. Então, o dividend yield analisado isoladamente não me parece ser uma saída assim, uma decisão única a ser feita. Então, tem que desdobrar um pouquinho mais, é que é o que a gente vai fazer no vídeo aqui. Beleza. Então, fala aí quais são as cinco, sem ordem de importância. Vamos falar... Sem ordem de importância, vou falar o que o pessoal gosta. Você pode analisar, por exemplo, a relação entre receitas e despesas. Você pode pegar, dentro do relatório gerencial do fundo, por exemplo, você pode olhar todas as receitas, pode olhar todas as despesas, principalmente aquelas despesas ligadas ao custo do fundo, e você fazendo uma conta ali, sim, dividindo um pelo outro, você vai ter uma relação de eficiência do fundo. Você vai saber se aquele fundo está tendo despesas muito elevadas em relação às receitas. As pessoas vão perguntar, mas qual é um número bom? Não existe um número mágico, um número perfeito. Mas se essa relação de despesas tiver alguma coisa entre 8% e 12%, normalmente é bom. Então, se você tem as receitas, você tem as despesas, uma coisa pela outra ali, entre 8% e 12% é um bom número. Se você tem alguma coisa entre 12% e 15%, já é um número que começa a ficar um pouco mais... Não amarelo. ...elevado. E você vai ter que entender se aquele custo mais elevado se justifica pela complexidade do fundo, também é algo que é importante... Pela capacidade da gestão. Pela capacidade da gestão, pela capacidade dela se organizar ali para conseguir ter essa eficiência. Mais do que 15%, aí sim você vai ter que colocar um pouquinho mais a lupa, ver se é alguma coisa pontual, se é alguma coisa que não, que ir no contra ali, por algum motivo também não recorrente. Só lembro, pessoal, que esse ponto tem que ser observado, porque às vezes você pode também estar incluindo as despesas financeiras e ali tem uma questão de alavancagem, isso pode distorcer um pouquinho o cálculo, mas se você excluir essa linha, já vai facilitar muito para você entender melhor essa dinâmica. Segundo ponto, qual, Baroni? Bom, relação de preço e valor patrimonial. Muitas das vezes as pessoas questionam bastante o valor patrimonial do fundo, mas isso não é tão difícil de você olhar, principalmente nos fundos líquidos, ou seja, no fundo líquido o valor patrimonial é mais... Aqueles fundos de tijolos, por exemplo, você pode fazer uma conta e descobrir ali o valor patrimonial com base no metro quadrado e ver uma correlação, Thiago, vou até dar uma dica para todo mundo. Você pode pegar, por exemplo, vários fundos de logística, vários fundos de shoppings, se você estiver achando que um fundo de shopping está com um valor patrimonial que você entende que não esteja muito adequado, você pode comparar com os outros fundos, fazer o mesmo para a logística e você vai ver que tem uma certa referência no mercado que ele mesmo construiu, o que é um bom indicador. E a relação de PVP vai mostrar se aquele fundo está negociando muito acima do seu valor patrimonial. E aqui me desculpa estender um pouquinho, mas eu preciso explicar isso. Às vezes o valor patrimonial pode estar um pouquinho desatualizado. A gente está iniciando agora um ciclo de queda de juros, possivelmente você pode ter alguma apreciação patrimonial, então um fundo que talvez esteja com PVP acima de 1, você também não deve decidir isoladamente só por causa disso. Tem que entender um pouquinho mais na segunda, na terceira derivada disso, segundo ponto. Terceiro ponto. Terceiro ponto, vamos lá. Uma coisa que eu gosto muito de olhar é como é que você consegue fazer a leitura do relatório gerencial. Se você consegue fazer a leitura do relatório gerencial, consegue absorver bem as informações e mais do que isso, se você consegue tirar todas as suas dúvidas e aquelas dúvidas que não forem respondidas dentro do próprio material, que você consiga buscar essas informações adicionais frente à gestão do fundo e esclarecê-las definitivamente. Eu acho que é uma forma muito boa de você estabelecer uma relação e um vínculo com quem está cuidando do seu dinheiro. Afinal de contas, as informações gerenciais estão ali e você pode, então, avançar, que eu acho que é, sim, uma das cinco coisas importantes para você decidir na hora de olhar, na hora de tomar a gestão de investimentos. A quarta eu vou te atravessar. Vai lá. Tem que analisar o histórico de dividendos. Muitas vezes tem um evento não recorrente, a venda de um ativo, o que mais pode acontecer? Uma inflação que foi alta, uma inflação que foi baixa, um juros que foi alto. Isso vai acontecer provavelmente com os fundos que têm um DI mais alto, que têm uma exposição a CDI maior. Agora, provavelmente agora com o CDI caindo, no momento que a gente está gravando, já tivemos a primeira decisão do Banco Central de redução da queda da Selic, provavelmente os fundos com exposição a Selic vão ter redução do dividend yield. Então, quem analisa os últimos 12 meses tem que saber que, provavelmente, nos casos que têm uma exposição a CDI, vai ser menor daqui para frente. Não tem nenhum problema quanto a isso. Um fundo está exposto mais a CDI, outro está mais exposto a IGP-M, IPCA, etc. Mas é importante que você saiba a origem do dividendo, de onde está vindo o dividendo. Porque, às vezes, é melhor você comprar um fundo que tem um dividendo baixo, mas que, por algum motivo, vai crescer, do que um fundo que tem um dividendo na fotografia alto nos últimos 12 meses, mas que vai cair. Certo? Certo. É muito bom. Não, pode discordar também. Não, mas certo. Acho que o mais importante é entender, realmente, aquele movimento. Se ele tem uma justificativa ali que faz sentido para você, no ponto de vista de decisão de investimento. Você pode estar ponderando isso ao longo do tempo. E tem ferramentas que ajudam isso. Você pega ali no próprio Status Invest, você consegue agrupar por mês, por ano, enfim, facilita bastante. Vamos lembrar também do Fee Experience, que vai acontecer no dia 21 de setembro. Nós estaremos lá. Estaremos lá presencialmente, sede da B3. Então, participe. Descrição também aqui no vídeo. Tiago, o último item, eu vou colocar dois. Então, vai ficar um bônus. Eu queria impor também um item aqui, mas beleza. Será que vai ser o mesmo? Vamos fazer os seis, vai. Então, vamos. Eu ia falar de liquidez. Eu ia falar de risco, mas vamos falar dos dois. Então, vamos lá. Liquidez, eu acho que é algo importante. Liquidez e quantidade de cotistas. Acabava ficando sete itens aí. Liquidez e quantidade de cotistas. Por que isso está ficando cada vez mais importante? Porque eu acho que os fundos vão ficando cada vez mais arbitrados dentro do preço. Então, cada vez mais cotistas, é mais informação. Você vai tendo um preço sendo formado de uma maneira mais adequada. Você tem, realmente, investidores maiores olhando para aqueles fundos. Você vai tendo uma pujança maior de crescimento e de percepção do mercado. Que eu acho que faz um pouco da relação também com o que você ia falar de risco. É, vamos falar de risco. Que eu acho que é bom dizer assim. A gente falou de cinco itens e um extra. Bom, esse extra final, eu ia falar de risco. E é muito difícil tangibilizar risco. Muitas vezes o risco você só vai descobrir no futuro. Mas também dá para você fazer algumas coisas no presente. Então, vamos falar de risco. Acho que risco aqui a gente pode separar tanto em fundos ligados a imóveis, tijolo, que se chama, quanto também aos fundos de crédito. Risco em tijolo, o que é? É a diversificação de inquilinos, a diversificação de propriedade, vacância histórica daquelas propriedades, a qualidade do ativo, o material que foi empregado, a localização. Eu falei de algumas coisas que você deveria olhar. Em geral, em propriedades com padrão construtivo melhor, bem localizadas, que são propriedades mais competitivas que têm um risco menor. Geralmente, quando a economia vai mal, essas são as últimas propriedades a sofrer. E quando a economia começa a melhorar, são as primeiras propriedades a irem melhor. Propriedades que têm características inversas são o contrário. Empresas com imóveis mal localizados, com padrão construtivo pior, geralmente são as primeiras a sofrer. Isso eu diria para imóveis. Para crédito, aí são várias coisas. Para quem você está emprestando, quais são as garantias, quais são as taxas de juros. Quanto maior juros, tem que tomar com esse cuidado. Quanto maior juros, geralmente tem mais risco também. Então, isso é uma coisa que o investidor precisa estar atento. E você não vai abrir o relatório e vai estar escrito lá. Esse fundo tem alto risco. Ou outro, esse fundo tem baixo risco. Infelizmente ou felizmente, você vai ter que fazer essa análise ou assinar um relatório como o do Barone, que daí vai lá e faz essa análise para você, certo? Certo, exatamente. Algo que você vai construindo também com o tempo. Você vai entendendo melhor e com o tempo você vai concluindo todos esses elementos que nós trouxemos para vocês aqui de várias formas. Beleza, Barone. Então, a gente se vê. Que dia no FISExpress? 21 de setembro de 2023. Beleza, a gente se vê lá. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.